Música Olá, começou hoje a cerimônia de inseminação e lacração das urnas e o TRR Bahia Notícias estava lá, acompanhando a última etapa da preparação. Nossa equipe aproveitou para conversar com a juiz Andréa Miranda. Estamos aqui na cerimônia de carga e lacre das urnas, primeiro dia de Salvador, e eu não sei se as pessoas têm uma noção do trabalho que há por trás de uma eleição. Nós, juízes eleitorais, promotores eleitorais e os servidores, chegamos aqui muito antes das sete da manhã para arrumar o galpão, arrumar as urnas, prepará-las para a carga e para o lacre e temos toda a equipe trabalhando febrilmente desde então, para que tudo dê certo. A previsão é que termine por volta das quatro da tarde. Maria do Socorro, chefe da segunda zona eleitoral, nos contou um pouco sobre como funciona o processo de lacração. Bom, estamos aqui hoje fazendo a inseminação das urnas eletrônicas. Esse é um momento muito importante dentro do processo de votação, de eleição. Inseminar as urnas significa colocar nas urnas eletrônicas os eleitores pertencentes a cada sessão, que a urna vai ficar locada, e as informações dos candidatos. Esse é um momento de muita atenção, então é um momento que requer muito cuidado, né? Existe toda uma logística, e a urna, nesse momento, a partir de hoje, já está pronta para serem levadas para as sessões eleitorais. É isso aí, o TRE Bahia trabalhando duro nessas eleições. Continue presteando nosso conteúdo no YouTube, Facebook e Twitter. Esta edição TRE Notícias fica por aqui. Até a próxima!